Opa gente, beleza? Terceiro vídeo da série onde a gente discute sobre o uso de sistemas Linux entre profissionais de criação ou criativos. O tema de hoje são distribuições e interfaces gráficas. A ideia é a gente tentar te ajudar a encontrar uma distro ideal e uma interface gráfica ideal para você, se isso for possível. Eu vou deixar na descrição o link para os dois outros vídeos da série, onde a gente fala sobre a necessidade ou não de usar um sistema Linux e de estratégias de migração. Se você não for inscrito no canal, aproveita para se inscrever, clica lá no sininho para ativar as notificações, aí você vai ficar sabendo sempre que a gente postar um vídeo novo, já dá aquela força curtindo e compartilhando esse vídeo. Se você acabou de mudar para o ambiente Linux, você deve estar se perguntando se está usando a distro certa e a interface gráfica certa. E essa pergunta é bem comum. Ela se deve basicamente à falta de experiência de uso do sistema e à grande quantidade de distribuições e interfaces gráficas que a gente tem à disposição. E aí a pergunta que você vê bastante entre os iniciantes no mundo Linux é qual é a melhor distribuição e qual é a melhor interface gráfica. E esse tipo de pergunta é muito difícil de responder, porque a gente tem que levar em conta aspectos técnicos e também de personalidade. Então, para responder isso com um pouco mais de precisão, a gente teria que conhecer o hardware que você tem à disposição, o grau de experiência que você tem como usuário, se você tem facilidade de acesso à internet, com qual finalidade você quer usar o sistema e a tua personalidade. Se você é uma pessoa que gosta de novidades, se gosta de coisas mais estáveis, se não consegue ficar muito tempo sem mexer demais no sistema. Isso a gente tem que levar muito em consideração antes de responder qual é a melhor distribuição para um determinado usuário. Nessa altura, você já percebeu que a resposta é um pouco mais complicada do que você imaginava. A maneira que a gente tem, então, de te ajudar é comparando alguns indicativos. Talvez o mais importante desses indicativos seja presente em um site chamado DistroWatch. Lá você pode observar quais são as distribuições que estão sendo mais acessadas. Lá você também vai poder consultar uma série de informações sobre essas distribuições. E, através do ranqueamento, você tem ideia do quão popular é a distribuição que você está observando. Apesar de não ser um grande parâmetro, mas a popularidade de uma distribuição pode mostrar o quanto ela é estável ou funcional. Você só tem que observar que sempre que uma nova versão de uma distribuição é lançada, ela tende a crescer no ranking do DistroWatch. Hardware é outro fator que tem que ser levado muito em consideração, desde a idade desse hardware até a capacidade dele de processamento e memória. A idade pode definir o quanto compatível o seu hardware vai ser com o sistema. E a capacidade de processamento e memória define o quão bem esse sistema vai rodar. Isso sem levar em consideração a interface gráfica. Outro fator é o quanto a distribuição é amigável tanto para a instalação quanto para o uso. Lembrando que quanto mais amigável for uma distribuição, provavelmente mais consumo de recursos ela vai exigir. No caso da interface gráfica, os parâmetros são bem parecidos. E é nela que você deve passar boa parte do tempo. Assim como as distribuições, você vai encontrar interfaces com várias finalidades e diferente consumo de recursos. Então, escolher a melhor distro ou a melhor interface depende muito de teste, do grau de experiência que você tem como usuário e do hardware que você tem à disposição. Você tem distribuições que são muito amigáveis e o Ubuntu é um grande exemplo delas. Além disso, você encontra o Ubuntu com as interfaces gráficas mais comuns, que na opinião da gente são o Gnome, o KDE, o XFCE e o LXDE. Essas interfaces são de uso geral, sendo que Gnome e KDE consomem muito mais recursos que o XFCE e o LXDE. Para finalizar, teste a palavra de ordem. Você pode testar baixando uma versão bootável da sua distribuição e instalando no USB ou no VirtualBox. Você também pode acompanhar alguns reviews de bons canais que você encontra na internet. Entre eles, o Diolinux, o Toca do Tux, o Gnew Linux. Os links, se necessários, para esses canais seguem na descrição. Mudar de distribuição é bem mais comum do que você imagina, seja por curiosidade ou em busca de mais recursos. O importante na hora de escolher é que você seja realista e sincero quanto à sua experiência e ao hardware que você tem à disposição. No mais, é ter paciência em instalar e testar. A gente espera ter esclarecido algumas dúvidas que são fundamentais na hora de escolher uma distribuição ou interface gráfica. Mas se você ainda ficou com dúvida e isso é super normal, posta nos comentários para a gente poder tentar te ajudar. Até mais, gente! É isso aí! Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, de assinar o canal para saber das novidades e deixar suas críticas e sugestões nos comentários. Aproveita e segue a gente nas redes sociais. Até a próxima! E até a próxima!